Foi preso em Bauru, um sujeito apontado pela polícia como sendo um dos responsáveis pela movimentação de droga na cidade e deve também ser responsável pela distribuição em outras cidades. Ele estava com 30 quilos de maconha, tentou subornar os policiais. Então, seu guarda, vamos aliviar aí a minha barra, né? O senhor finge que não viu? Pega esse dinheirinho aqui. Ele ofereceu grana graúda, rapaz. Mas Deus deu fibra, firmeza aos homens da farda. Ganhou grade, o vagabundo. Roda aí. No total, 38 tabletes de maconha foram apreendidos. Na chegada à delegacia, o suspeito escondeu o rosto. Anderson Luiz Silveira, de 36 anos, foi preso após uma denúncia anônima. Ele era procurado pela justiça depois de não ter retornado da saídinha de Natal. Estava preso por roubo. De acordo com a equipe da Força Tática, Anderson seria um dos gerentes do tráfico em Bauru e foi encontrado nesta pensão no Jardim Ferraz, onde estava morando há alguns dias. Todo mundo que vem não traz escrito na testa, eu sou bom e eu sou ruim. Até provarem alguma coisa, para mim, todo mundo é honesto. A denúncia ainda dizia que essa mesma pessoa estaria movimentando grande quantidade de droga na nossa cidade. Que ela teria assumido a gerência de distribuição de droga em alguns pontos da cidade. Diante dessa informação, nós deslocamos ao local apontado, que era uma pensão. Lá fizemos contato com a dona do estabelecimento. Ela autorizou a nossa entrada e acabamos localizando esse indivíduo em um dos quartos. De acordo com a polícia, a denúncia apontava que o suspeito fracionava a droga nesse local aqui. Uma chácara que fica nesse conjunto de chácaras, que é conhecido como chácaras Cornélio. Uma equipe da Força Tática veio até essa região junto com o suspeito. Os policiais ainda não tinham o endereço exato da chácara. Mas assim que eles chegaram bem aqui nesse local, o suspeito demonstrou muito nervosismo e ainda tentou subornar a equipe. Tentou corromper a equipe oferecendo uma quantia de 110 mil reais. Que estaria no pai dele, desculpa, no avô dele, lá no bairro Araruna. Dinheiro que vocês não encontraram nessa casa. Obviamente a gente não ia aceitar esse tipo de coisa. Esse dinheiro, se localizado, seria apresentado aqui na delegacia, porque com certeza é fruto de ilícito. Porém, foi feita a diligência até a casa do avô e não foi localizado. E aí ele justificou isso como ele queria ganhar mais tempo para pensar o que fazer. Assim que a equipe entrou na chácara, essa prensa foi encontrada em um dos cômodos da casa. Em cima dela, tinham dois tabletes de maconha. Ficou evidente que essa prensa era utilizada, de repente, para fazer um novo tablete de maconha, enfim. Inclusive, em entrevista, ele informou que essa prensa também seria utilizada para prensar dinheiro, para ser mais fácil embalar e guardar. Segundo os policiais, o suspeito tentou novamente subornar a equipe, dizendo que contaria onde estava escondida a maior parte do entorpecente. E nesse segundo momento, o restante da droga, que é essa grande quantidade que vocês estão vendo aqui, ele queria oferecer essa droga em troco da liberdade dele. Obviamente, ele apontou o local que estaria. A gente compareceu lá com o nosso cão de faro, do Canil. Ele pôde localizar porque estava muito bem escondido, estava enterrado num tambor, no fundo dessa chácara. E aí, localizado, obviamente, ele vai responder pelo crime de tráfico. Ainda de acordo com a polícia, o homem confessou estar envolvido com o tráfico e a suspeita que ele tenha comparsas, inclusive, trabalhando na chácara. O próprio preso informa que ele pagava outras pessoas para enterrar, desenterrar, transportar essa droga. Ele mesmo, na linguajar dele, fala que ele não punha a mão em nada. Porém, como na pensão demorou um certo tempo, porque até fazer abordagem, verificar o local e tudo mais, a gente acredita que a informação chegou para os comparsas dele e acabaram abandonando o local. Tanto que deixaram drogas em cima da prensa, o que não era o habitual. Ou era para estar escondida ou era para entregar para o recebedor. Ele acabou confirmando que ele estava na prática do tráfico, inclusive, mexia com outras drogas, não só a maconha, mas naquele momento ele só tinha a maconha ali em depósito. O restante da droga ele já tinha vendido e estava aguardando chegar mais.